Uma quinzena atrás, nossas lojas foram atacadas por um bando de rufiões. Nosso rei está enfraquecido e enriquece sustento. Foi mal, eu não falo dente ou má. Os casca-grossos roubaram toda a nossa comida. Silêncio! Anacrônico! Ah, desencana. Façamos nossa jornada pela floresta juntos. Lá coletaremos nossas vitualhas. Vai deixar, mané. Mostra o caminho. Por aqui, sir! Vamos nessa, vitualhas! O que porra é vitualhas? Ai de mim! Oh, uma quest. Ei de entretê-los com canções ao longo. Sem cantoria até chegarmos à floresta. Em frente! Reinaço não come, pois nossos estoques de erva de São Tiago se esgotaram. Estavam comendo erva? Isso explica muita coisa. Olha só, comestíveis podem zoar você. Toma cuidado. Tenho fé que ele se levantará depois de se banquetear apropriadamente. Vem aqui o seu ódio, Maté! Comigo, cometerrâneos. Eu conheço um caminho secreto. Mais perigoso. Mas bem mais rápido. Nossa, essa missão vai ser massa, mano. Olha só que legal que não é com a galera. Caralho, olha o tamanho dessa. Quer dizer, rogo-te perdoar. Mas caralho! Diabos! Se ao menos tivesse minha capa de invisibilidade... Olha, ela atira. Olha, é, vai ser divertido. Divertido? Bora! Pelo rei! Uma excelente presunção para a sua majestade, Inácio! Adiante! First floor! Hurra! Os deuses sorriram para nós neste dia! First floor! Parece que temos problemas à frente. Uma horda de goblins está atacando os salteadores. O que devemos fazer, sir? Irado! Quer dizer, é... Felicitações deveras! Ataquemos novamente enquanto o ferro está próximo. First floor! Adiante! Faz de mim eliminar suas taxas de águas infectadas. Papagado insolente! Arma quase zerada! Estamos... Essa foi uma luta irada! Aí, vocês são... Hardcore! Pode crer. Precisamos continuar até a floresta de Fargatia. Nosso reedoece mais a cada minuto! A hora da caçada se aproxima! A floresta está perto! Bardo! Suba até os parapeitos do castelo e prepare os teus vocais. Patrulharemos a floresta antes de nossa caça. Vejam! A lendária floresta de Fargatia! Qual é desses corpos mortos? Nosso irmão derrotado! Morto enquanto colhia casca de árvore para o rei! Você vai dar casca de árvore para o seu rei? Ah, manjei! Vocês odeiam o rei! Estão tentando envenenar o coitado com sopa! Como ousa! Casca de árvore é tradicional na dieta medieval! Vocês estão ligados que esses caras medievais morriam de mortes terríveis, né? Ah, eu nunca lembro. Estou lidando com loucos. Me aproxima a batalha, vou soltar a cachorra. Sim, uma canção adorável é o suficiente, bardo. Obrigado. Anacronizador, tu és escolhido para vigiar enquanto nós realizamos a perigosa e honrada colheita. Não permita aos goblins nos matar ou nossos espíritos o assombrarão. Eu fabriquei algumas catapultas. Elas devem te ajudar na batalha. Espera, espera aí! Atire quando estiver pronto! Pro castelo! Fogo! Só olhe em direção a qualquer catapulta e dê a ordem! Eles estarão mortos em instantes. Vamos ao primeiro conjunto de árvores! Bardor, inicie a canção das caçadas! Um pequeno grupo de goblins vindo da usina! Em direção a usina! Em direção a usina! Fogo! O rei poderoso rei me ensinou tudo o que eu sei. Os monstros tentarão vencer, mas eles dão de cinco. Um pequeno grupo de goblins vindo do castelo! Por lá, seu sangue vai lavar o chão. O arco todo a direção... Pro castelo! Fogo! O arco todo o resto para depoito e não mudar por hoje o resto! O arco todo o resto! O arco todo o resto! Arqueira os orques perto do Fernie Burger! Brustalheiro, fogo! Aquele os orques listos do arroz é de barco! Os monstros tentarão vencer, mas eles não de se poder Os monstros tentarão vencer, mas eles não de se poder De se poder, de se poder, de se poder Os monstros tentaram vencer, mas eles não de se poder Os monstros tentaram vencer, mas eles não de se poder Orgulho do rei, derrotamos os comparsas Mas devemos continuar nossa colheita Sir Chandler, concedem-nos vossa atenção? Silêncio, anacronizador! Onde estáis, nosso barco? Ele está morto Vende! Não podemos colher sem uma canção Ah, posso substituir o bardo? Cansei de ser ferreira, quero fazer algo mais divertido Deveras, podes interpretar a nova barda Que animal! Começais a colheita! E cante alto, bardo! Cante para os deuses! Daqueros orques vindo da usina! Precisamos colher com mãos rápidas Devam andar e derramar o sangue desses canalhas! Para o armazém de barco! Fogo! Para o castelo! Fogo! Desequem, se aproximam pelo Fornbug! Desequem! Portadores de praga no arrozém de barcos! Controlo da caverna! Do castelo! Cuidado! O que é isso? 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 O que é isso?